Senhor Presidente, eu escutei atentamente a fala do deputado Robson Leite com quem tem uma relação muito fraterna, de muitas militâncias em comum. E quero dizer que concordo absolutamente com todos os pontos aqui defendidos pelo deputado no que diz respeito à importância da Comissão da Verdade. Porque quem não é favorável à Comissão da Verdade, o próprio nome já diz, é favorável a se omitir à verdade, é favorável à mentira, é favorável àquilo que não faz bem para a história de um país. Qualquer povo tem direito à sua história. Essa é a essência de quem defende a Comissão da Verdade. É fundamental. Isso não significa, como dizem os defensores da ditadura, que é revanchismo, que querem voltar. Não. O que queremos, fundamentalmente, e somos de vários partidos diferentes que defendemos isso, não se trata de ser governo, eu não sou do governo federal, não sou da base do governo federal, mas defendo esse princípio. Quero dizer que durante a Era Lula, esse debate ficou muito acanhado, esse debate não teve a centralidade que merecia, como está tendo agora, é verdade. E é importante que se faça a defesa da Comissão de Verdade, é importante que se reestabeleça a verdade. Onde mora a verdade? Onde as pessoas que foram assassinadas pela ditadura foram enterradas? Onde essas pessoas estão? Os seus familiares têm direito a saber onde estão os corpos dessas pessoas? Isso é uma dor profunda, presidente, que não tem mais fim. Você carregar essa dor da barbárie do Estado sem conseguir fechar um ciclo, sem conseguir fazer o enterro do seu ente querido. E várias dessas pessoas responsáveis por essa barbárie continuam ocupando cargos públicos. Então isso é muito grave, presidente. Agora eu quero, fraternalmente, chamar o deputado Robson Leites para uma ajuda. Eu me coloco ao lado do deputado e ao lado de todos que defendem a Comissão da Verdade. Mas acho que a Comissão da Verdade e a Defesa da Verdade não pode ser só da verdade que já passou. Tem também que ser referente à verdade dos dias de hoje. Porque nós não fizemos a transição completa da ditadura para os tempos democráticos. Na área de segurança pública, o deputado Wagner Monde sabe disso, Na área da segurança pública, os quartéis da polícia, os batalhões parecem quartéis. O regimento interno da polícia militar é do tempo da ditadura militar. Não temos democracia interna dentro da polícia. E quantas vezes debatemos isso aqui no parlamento? Sabemos que, lamentavelmente, a prática da tortura, tão citada no discurso de quem defende a Comissão da Verdade, e no meu próprio discurso, a prática da tortura não se encerrou em 1985? A prática da tortura não acabou com o processo das eleições diretas para presidente? A prática da tortura não acabou com a possibilidade do ressurgimento dos partidos políticos? A prática da tortura continua frequentando os porões das nossas delegacias, dos nossos presídios, dos nossos manicômios? A tortura, lamentavelmente, ainda é sistemática e permanente. E nesse sentido, eu quero chamar a responsabilidade dos companheiros, principalmente do PT. Principalmente do PT. Porque existe o subcomitê de prevenção à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes. Esse subcomitê fez uma visita ao Brasil no ano passado. Entre os lugares visitados, o nosso Rio de Janeiro. O subcomitê de prevenção à tortura, que é da ONU, que é oficial, visitou oficialmente o Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Eles visitaram o presídio Arifranco, o presídio Nelson Gria, o Instituto Penal Vicente Piradibi, a penitenciária Joaquim Ferreira de Souza, o presídio Petrolino de Oliveira, a Polinter de Neves, a 76, a 59, o Centro de Sócio Educação, Gelson de Carvalho Amaral, o antigo CTR do Degase, que nós sabemos o que significa, o Educandário Santos Dumont, o Padre Severino e o Abrigo Casa Viva, onde tiveram muita dificuldade de entrar, inclusive. Todos esses lugares, no Rio de Janeiro, foram visitados. Visitaram outros estados também. Esse subcomitê, e o Brasil é signatário do Protocolo de Combate à Tortura, o protocolo foi criado em 2002, o Brasil se tornou signatário em 2006, portanto o Brasil aceita essas visitas. Esse relatório, feito ano passado, sobre a existência da prática de tortura, ele foi entregue ao Governo Federal. Agora, o Governo Federal tem em suas mãos um documento do subcomitê de prevenção à tortura, e de combate à tortura, nas suas mãos. Só que o Governo divulga se quiser. O Governo pode, segundo o protocolo, não divulgar, deputado Wagner Mendes. O Governo pode não divulgar o relatório que faz denúncias seríssimas da existência de tortura nos dias de hoje. Aí eu peço aqui a coerência dos companheiros do PT e peço a coerência do Governo Federal. Peço aqui a coerência do Governo Federal, porque não pode, não pode, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, fazer um discurso veemente em favor da Comissão da Verdade, dizendo que os crimes da ditadura, entre eles a tortura, tem que ser aberto, o povo tem direito a conhecer, e o mesmo Governo não divulgar o relatório da ONU, que fala da tortura hoje. A tortura era e é um problema. Era e é um problema. Então, somos favoráveis à Comissão da Verdade, de forma incisiva, mas somos favoráveis também que a verdade do dia de hoje se estabeleça. O Governo não tem que temer qualquer relatório que aponte aquilo que já sabemos, porque só existe uma maneira de enfrentarmos a tortura nos dias de hoje, é se reconhecermos que ela existe, é se reconhecermos que convivemos com ela, e que as suas vítimas são esses invisíveis, que superlotam os porões do nosso esquecimento. É disso que falamos. Porque esquecemos, ou lamentavelmente querem fazer com que a gente esqueça e a gente resiste da tortura que se passou. Mas muitos querem também que a gente se esqueça dos torturados de hoje. E isso é inaceitável. Vamos procurar, como parlamentar e presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa, vou procurar a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, assim como a ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Porque esse relatório, e nós acompanhamos a visita, essa Casa aprovou a criação do Comitê de Prevenção à Tortura e do Mecanismo de Prevenção à Tortura. É a lei mais avançada do Brasil em relação ao enfrentamento à tortura. Recebemos uma visita da ONU oficial. Fazem um relatório contundente, mostrando que a tortura existe. E o governo federal tem como solução não mostrar o relatório, como se isso fizesse com que a gente considerasse que a tortura não existe porque não tomamos conhecimento dela. Isso é gravíssimo. Então, exigimos, não tem outra palavra, exigimos do governo federal que o relatório sobre tortura feito pela ONU seja publicizado, seja do conhecimento de todos. Que bom saber que a bancada do PT apoia isso, porque vou levar essa posição da bancada do PT, assim como de diversos deputados dessa Casa, à Câmara Federal e ao governo federal. Não tem sentido esconder a verdade e ao mesmo tempo dizer que é favorável à verdade que já passou. Essa coerência será cobrada nas praças públicas. Obrigado, presidente. e aí !